Fala galera, esse é o canal Corte do CF, onde você vai encontrar trechos dos melhores podcasts do mundo pra você rir à vontade, tá bom galera? Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e vamo que vamo! E as véi que vão no forró, é umas véi... Se você for no forró desse, você vai ver, é umas véi metida pirigueta, que eu chamo de piriveca É uma mistura de véi com pirigueta É uma dos cabelos amarelos, outra do cabelo rosto, cabelo vermelho Parece uma concentração de maliropone, cada véi é de uma coisa Aí eu... Vou cagar na calça E eu dentro desse forró E você foi sozinho? Não, é, eu fui sozinho Você é bem louco É cara, eu vou pra história, cara Aí eu conheci lá, eu tinha um amigo meu que se chama Lockdown Porque ele é meio fechado, assim, não conversa muito É Lockdown Aí ele falou assim, ei, tem corajinho algum aí? Eu digo, eu não tenho sorte Ele disse, vai naquela que eu duvido Já? Eu olhei pra aquela, eu juro pra você Não, eu acho que o cara fala, eu duvido Você fala Eu olhei, olha aí A mulher se fosse um Transformer, era uma Kombi Eu juro Caralho Uma Kombi sem rosa Não Sabe aquela mulher que não faz sentido? Você fala assim, sentido, ela não faz assim? Só faz... Não faz as asas Ele disse, vai, eu digo, não, eu vou Eu vou Só vou tomar uma pitu antes Já tomou pitu? Já Que pitu, dinheiro e rola, não resolver Nada mais no mundo resolve Você botou pouco, pode botar mais Tomei um Aí eu digo, agora eu vou Rapaz, eu cheguei nela assim Só que você Pode trocar ideia com as velhas Você precisa ter um assunto que ela entenda Você não pode chegar jovem Conversando com a velha Sim, sim É Você chega com o que ela entenda Aí eu cheguei nela Falei Paz de Cristo E ela para sempre Chega louvado Diga, tá é nóis Tamo junto Tamo junto, caralho Tá com o corpo fechado Tá com o corpo aqui Ai, mano Eu achei, cara Que eu não ia me surpreender mais que isso Aí ela falou assim, ó Já vou avisando pra você Eu digo, o quê? Ela disse, sou garota de programa Eita, porra Eu disse, garota? Garota é foda, hein? Pô, você é garota faz tempo pra caralho Não é que ela é prostituta Garota? Garota não É quem? Garota Aí ele disse, eu faço qualquer coisa Eu digo, você não faz, velho Não vem com essa conversa Eu digo, você não sobe uma escada Não parece que não Ele disse, não, eu faço qualquer coisa E aí? Vai querer comer ou não vai? Assina lá, irmão É, vai querer comer ou não vai Eu digo, vou nada Vai que você cobra por quilo Eu quebrei Ele lança qualquer coisa, cara Pergunta pro Eduardo Gustavo Lima Você gosta de o Rodeio Boston? É, gosto Rodeio Caralho, cara Ele é o rei da quinta série É o rei Mano, eu amo Você virou o rei da quinta série E aí mudou, cara E essas histórias são reais Que a gente vai pegando e vai contando aqui Isso que é o mais gostoso Que a gente vai contando coisas que foram acontecendo de verdade, mano As da minha irmã é um clássico Eu chego no show no final Eu abro pra perguntas Eu abro pra perguntas Porque eu faço solo novo E no final eu falo Pô, vocês querem ouvir alguma coisa Que vocês já viram Mano, 100% Pergunta do Ticaracatica E a história da irmã, mano É 100% isso E a irmã do Sarro é gordona Eu sou padrinho de casamento do Sarro, tá ligado? Não, ela é gordona Como é que chama? Deixa eu só falar uma coisa Ela é gordinha Ela é gordona Ela me ligou outro dia Ela é gordona Ela falou Ó, a gente vai começar o mês de julho A gente tá ajudando um centro espírita aqui perto de casa E a gente tá doando roupa pras pessoas que tão passando fome Aí eu falei pra ela Ninguém que cabe na tua roupa tá passando fome Tem que mandar pro circo do Patati e Patatá Eu adoro que ela gosta de tudo Elas compraram uma moto uma época, mano Moto? Você precisava ver ela na moto Parecia o cara entregando água Ela sumiu os caras Um galãozinho do lado, mano Putijão de gás É maravilhoso, cara Depois você reclama Isso é gordofobia Não, é maravilhoso Gordofobia Não pode mais falar essas coisas É minha irmã É minha irmã Minha irmã pode Não, mas... Ela deixa? Ela deixa É lógico que ela deixa É sangue bom pra galera Não, eu fui padrinho de casamento do Salto, tá ligado? Chegou lá Foi Eu não conhecia a madrinha que ia comigo, entendeu? Aí eu Foi Foi sobrando só a irmã Eu falei, Salto, e aí? Quem que é a madrinha? Quem que é a minha madrinha? Tava faltando poucas, né? Tava faltando poucas do Salto Não, calma que eu preparei algo especial pra você, filha da puta Falei, nossa, vou entrar com as três irmãs dele Ele falou, só tem uma Eu falei, não, mas é três? Fui ver, graças a Deus, era uma bonitinha lá Foi, então, você... Foi gente boa Você tem quantas irmãs, Sarro? Eu tenho uma só Vale por... Vale por... Engraçado que todo mundo na minha família é gordo, cara O meu pai é muito gordo O meu irmão é muito gordo Mas você já foi gordo algum período da tua vida? Não, nunca fui gordo, cara Então você não é filho do seu pai Eu não sei se é meu Porque a família não usa cocaína É, talvez seja isso, né? Caralho Tá leve o negócio Agora é K9, agora é K9 Mas quebra carro de Uber, vira zumbi Cara, K9 existe desde a época do trailer Que maldição, velho Jesus, mano K9 do trailer pro Michael Jackson Foi ali que começou Caralho Michael Javalo, dá de estafoca Cara, esse Brilho da Lua eu frequentei durante dez anos o Brilho da Lua Para Dez anos, toda sexta e sábado eu tava lá Brechó Toda sexta e sábado eu tava lá Eu era o rei do Brilho Caralho, velho Muita história no Brilho da Lua, muita história Já cheguei bêbolo lá uma vez Em cima de uma menininha desse tamanho assim Um tamburetozinho de forró Desse tamanho aqui, ó Uma semi-anã, sabe? Gabiru, Gabiru Bem pequenininha Gabiruzinha Aí eu lembro que eu perguntei Como é seu nome? Ela falou Zefinha E ninguém espera encontrar Zefinha numa balada, cara Não Você quer uma Lohain Lohain, sabe? Dandara Cat Tem um nome foda, mas Zefinha Zefinha, ninguém quer encontrar Zefinha, cara Cara, Zefinha, foda Desanima, não Zezinha Tu é doido Hein, Cadu? Zefinha Zefinha Prazer, Zefinha Zefinha Arruma um apelido, pô, Zefinha Zefinha, você não pede Um boquete Você pede a benção Aí eu falei Aí Eu bebo, caramba Ela disse Vamos beber mais Eu tomo B, 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 B Eu falei Você não tem um apelido, não Ela falou Pode chamar de Zefinha Vida Louca Eita, aí sim, hein? Chaveirinho Zefinha Vida Louca Eu sei que eu tomei três golas Eu já tava bebo Aí eu disse Vamos dançar Vamos Eu peguei ela aqui Parecia Bolsonaro segurando o anão Lembra quando Bolsonaro segurou o anão? Parecia ele aqui dançando Parecia ele Caralho Ei, cara Deixa eu falar só uma coisa Abri uma adenda aqui O Bolsonaro me fez Do maior medo da minha vida, sabia? É, por quê? Quando ele foi com a pessoa Tomar a vacina e virar jacaré Eu fiquei preocupado Eu digo Meu Deus Quem já é cara Imagina dar lacoste Quando vai dar calma E aí você pegou a Zefinha ou não? Sim, aí peguei Porque ali tava apaixonado É mesmo? Ela me passou a casa E eu bebo Se eu soubesse onde era Você botou no Waze Pô, pena que você não foi num lugar de camping Porque daria pra ser uma barraca, né? Facilitaria um carro pequeno Pô, tu é doido Qualquer coisa Cinquecento Dá pra pegar no Cinquecento, né? Cinquecento, pronto E eu com ela lá Vamos, eu digo Vamos, então E aí você vai me dar quantas hoje? Eu, trinta e duas Ah Eu minto, bicho Vendedor, né? E eu com ela pequenininha aqui Saindo dentro do forró E os cabos Vai comer, né? Eu, não, só fazer um lanche E eu tinha um chevette a álcool na época Oitenta e seis Caralho, irmão Aí sim, meu Caralho, velho Puta chevetão, meu Você entendeu? O carro com chevette é o que sobra É o brilho da lua, rapaz Tem muito o que fazer, né? Eu andava com aqueles desodorantes Com gasolina, sabe? Sim Aí você abria lá Dá uma xilingada Não quebrou Dá uma xilingada Esse caba sabia Você veio de carro hoje Eu dizia Vem, como é que você sabe? Pelo cheiro de gasolina no corpo Era um carro sem pudor Porque o chevette É o que é um carro de cor Não é verdade Ele não pega Ele ainda tira uma onda de você Você vai dar na chave Fica mangando de você Cara, eu sofri muito com isso aí Caralho, velho Meu pai tinha aquele Cheve 500 Cheve é a picape da chevette É o chevette cortado Picape é isso Cara, de manhã Puxava o afogador O carro, porra Era foda pra pegar domingo De manhã no frio No frio Então, e aí Imagina eu saindo do forró A vergonha que era Eu já deixava numa descida Porque às vezes não pegava Pegava no tranco Já pegava no tranco E ia embora E eu parei no farol Eu lembro que parei No farol da Celso Garcia E ele pra não morrer Eu fiquei acelerando Pra ele não morrer, né? Parou o maluco no Hilux Começou a fazer também O farol abriu E saiu cantando pneu E o chevette Eu disse Qual a possibilidade De nós pegar um racha Tirar um racha Com o Hilux E o chevette Qual a possibilidade, meu irmão? O cara é sem noção Ele tá tipo você Apelando na balada, né? Sem a Zé Fina Qual que é a chance, doido? Então, ele tava apelando Como você tava apelando Chance zero Ei, mas tu às vezes Se surpreende, cara Porque eu tava com ela aqui Aí eu fui Eu morava nessa época Na Serra da Cantareira Do Curuvi E eu fui pegando Na Fernão Dias E aí vai acontecendo Um fenômeno Com quem bebe Que é o sol nascendo A cachaça passando Eu olhando pra Zé Fina No claro Nossa senhora Me arrependendo muito, carioca Eu juro pra você Ela não tava pronta Quando veio ao mundo, não Olha Fraca de feição Fraca Fraca de feição Fraca Fraca O download não baixou inteiro Ele sabe Viu fragmentar Faltou um megapixel Sabe quando você vê ali Vem tudo fragmentado Arquivo Corrido Só o rascunho E você olhando pra ela Comprei na planta Na planta A pronta não E eu com ela Falei fodeu Aí eu disse Zé Finha Lembra das trinta e duas Vai ser só duas Deixa trinta pra lá Deixa trinta pra lá Ela disse Nossa Como diminuiu Eu digo Até o dólar cai Imagina eu Ficando ruim Eu digo Vou dar uma ré Ver se não é o Benjamin Button E andando E andando E ficando ruim Ficando ruim Aí eu disse Zé Finha Lembra das duas Vai ser só uma E olha lá Ela disse Só uma Eu digo Rezar pro pau subir Isso aqui Eu vou ser bem sincero Aí ela disse assim Ela falou assim Que maravilhoso Ela falou Você tá olhando demais pra mim Quer me perguntar alguma coisa Eu falei Eu posso Ela disse Deve Na hora eu encostei o carro assim Desci do carro Peguei água quente Do radiador Passei no olho Pra ver se não era uma miragem Quanto mais melhorava a vista Pior ela ficava Aí ela disse Pode perguntar Qualquer coisa Aí eu olhei aquele ser humano Falei Zé Finha Seus pais são primos Caramba Puta que pariu Caramba Veja o controle agora Não dá para você! Não dá para você! Transcrição e Legendas Pedro Negri